Olá, seja muito bem-vindo, SBT Interior já está chegando com as principais notícias da região. Estamos ao vivo agora na sua casa, 7 horas e 29 minutos, e entre os destaques de hoje, vamos falar sobre o balanço divulgado hoje à tarde sobre a Operação Impacto e quem está por lá e vai trazer os detalhes para a gente é o Rafael Rodrigues. Oi, Rafa, boa noite. Boa noite, Rodolfo. Exatamente mais de 159 toneladas de drogas retiradas das ruas e 79 mil pessoas presas no último ano em todo o estado de São Paulo. Daqui a pouco eu volto com todas as informações. Combinado até já e claro que tem outros assuntos. Confira aí. Família de Olímpia encontrada morta pode ter sido vítima de uma emboscada. Polícia acredita que mãe e filha morreram como queima de arquivo. Dados do Ministério da Saúde revelam que o Brasil bateu recordes de casos de dengue no ano passado, doença que ficou mais mortal devido à mutação do vírus. Tem essas e outras notícias a partir de agora, então vem comigo para ficar muito bem informado. Tem novidades do caso da família de Olímpia que foi encontrada morta em um canavial em Votuporanga. A polícia acredita que Anderson foi vítima de uma emboscada e que a mulher e a filha dele foram assassinadas como queima de arquivo. Veja na reportagem de Melissa Alcântara e Alcir Medeiros. Os policiais da DIG de Votuporanga, acompanhados do delegado seccional de Barretos, voltaram hoje ao local do crime. Mais uma cápsula deflagrada de uma pistola 9mm foi encontrada. O vidro do carro todo perfurado é mais uma prova da quantidade de disparos efetuados. Essas vítimas estariam aqui numa transação, talvez, possivelmente, porque a gente ainda não tem esses elementos, né? Se for verdade essa informação, poderia ser uma ligação criminosa. Ou não. A polícia acredita que o Anderson tenha sido atraído para uma emboscada e que o atirador, surpreendido com a presença da mãe e da filha, tenha matado os três. Mirelle Tofaletti, de 32 anos, Anderson Givago, de 35, e a filha Isabelle, de 15, saíram de Olímpia na última quinta-feira, dia 28. Eles disseram para a família que iriam para Rio Preto, comemorar o aniversário de Mirelle. Mas seguiram até Votuporanga. De acordo com a polícia, as imagens das câmeras de segurança de um condomínio, perto do local do crime, mostram o carro da família parado, até que um outro veículo passa e eles o seguem. Anderson já cumpriu pena por tráfico de drogas em 2015. E, segundo a polícia, era mal visto entre os criminosos, por ser um informante e já ter denunciado vários bandidos. Nós temos várias hipóteses. É um crime gravíssimo, eu gostaria de ressaltar isso, daí a minha presença no local. Uma criança de 15 anos, covardemente assassinada dentro de um carro, que recebeu vários disparos, ou seja, o atirador fez os disparos em direção a ela conscientemente. Tem que ter justiça para isso. Não pode passar em branco uma situação dessa. E a gente, claro, que vai continuar acompanhando. E a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo divulgou, hoje à tarde, o balanço da Operação Impacto da Polícia Militar. No período de um ano, foram mais de 79 mil pessoas presas. O Rafael Rodrigues está ao vivo e traz o balanço completo para a gente. Oi, Rafa. Boa noite. Boa noite, Rodolfo. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o SBT Interior. Estou aqui no CPI 10, que atende toda a área de Aracatuba, região de Aracatuba, e nós vamos conversar com o Tenente Lafraia, que vai destacar alguns números para a gente da Operação Impacto aqui na nossa região. Lembrando que a Operação Impacto começou no dia 10 de janeiro de 2023 e se estende por tempo indeterminado, né, Tenente? Boa noite, Rafael. Exatamente. A Operação Impacto foi desencadeada em 10 de janeiro de 2023 e não tem um prazo para terminar. O importante da operação, nós fizemos que ela conta com o policiamento preventivo, ostensivo, né, das equipes de policiamento da área da região de Aracatuba e, através dessa operação, nós tivemos muitos resultados positivos com relação a diversas ocorrências na cidade e na região de Aracatuba. Os dados que a Secretaria de Segurança Pública divulgaram mostram um aumento ali no número de recapturados, que até o senhor iria destacar para a gente, né, em todo o estado, mais de 26 mil. Aqui na região de Aracatuba, quantos foram recapturados? Aqui em Aracatuba, Rafael, nós tivemos 448 presos, né, que foram recapturados, né, são aqueles presos já condenados que estavam devendo para a justiça e que foram devolvidos ao sistema penitenciário. E também ocorrências de flagrante delito, onde a pessoa ou estava cometendo ou havia acabado de cometer o crime e acabou sendo preso pela polícia militar. Tivemos 1.049 prisões em flagrantes no decorrer de 2023. Tenente, e para encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse um alerta para o pessoal de casa e também falasse da importância do trabalho preventivo que a PM faz durante todos os dias aí, nas ruas de todo o estado e também das nossas regiões. Não, com certeza. A população tem à disposição o telefone 190, né, da Polícia Militar, que é o serviço de emergência. Qualquer situação estranha de atitude suspeita, né, de pessoas que não fazem parte, digamos assim, do convívio, muitas vezes dos vizinhos, né, que a pessoa possa estar realizando a ligação 90, ainda mais nesse final de ano que nós tivemos a saidinha com vários presos que não retornaram ainda, né, e o policiamento preventivo ostensivo da região de Aracatuba tem sido reforçado através da Operação Impacto e esperamos que no decorrer de 2024 nós possamos alcançar excelentes resultados com a operação que está em andamento. Muito obrigado então, Tenente. É isso aí, Rodolfo. Vamos torcer aí para que o ano de 2024 seja muito tranquilo para todo mundo que está em casa acompanhando o nosso jornal. É isso, valeu, Rafa. Obrigado, agradeço também ao Tenente Lafraia pelas informações. Boa noite aí para vocês. Vem aqui pertinho de mim agora porque eu tenho uma promoção imperdível para te contar, porque começa amanhã a melhor, gente, a melhor oportunidade de comprar calçados para toda a sua família. É Agora ou Nunca na Jorrovi. Confere comigo. Prepare-se para a maior promoção de todos os tempos. É Agora ou Nunca, Jorrovi. Somente um dia, 4 de janeiro. Sandálias e tamancos da cota via Marte Ramarim Visano e BBC, compre um e leve 3. Tênis unissex por apenas 40 reais. Coleção Moleca, compre 2, leve 3. Tênis Nike, Adidas, Pullman, Fila e Olímpicos. Compre um, ganhe outro. É Agora ou Nunca, Jorrovi. Imperdível, gente. É isso mesmo que você ouviu. Comprando um par de sandália ou tamanco, você leva 3 para casa. E comprando um tênis, você ganha o outro. Olha que maravilha, minha gente. Você, claro, não pode perder essa oportunidade incrível que só a Jorrovi sabe fazer por você. Mas atenção, é somente amanhã, dia 4 de janeiro. Então não perde essa chance, hein? Aqui na tela está aparecendo esse QR Code com mais informações. Aponte aí o seu celular que você vai ser direcionado para as redes sociais da Jorrovi. Tem Jorrovi em Aracatuba, Dracena, Epitácio, Prudente e também em Fernandópolis. Os endereços também passaram aí para você. Essa promoção imperdível é só mesmo na Jorrovi. Então, vem ser Jorrovi você também. A seguir, um dado preocupante sobre a dengue e também os detalhes da previsão do tempo. Eu volto já. E aí, pessoal, vocês estão sabendo que o novo PAC do governo federal, o maior programa de investimentos do país, já chegou no estado de São Paulo e que ele vai melhorar a sua vida do seu vizinho e também do seu filho e a economia da sua cidade. Pois é, o novo PAC garante emprego e investimento para o nosso estado. Mas aí você me pergunta, como isso acontece, Rodolfo? Eu te respondo na hora, com a implantação do Túnel Santos-Guarujá e a ampliação da linha 2 Verde do metrô até Guarulhos. O novo PAC chegou para gerar mais mobilidade para os paulistas, além de mais oportunidades de trabalho e também para a economia com a realização do tão sonhado trem de passageiros de São Paulo a Campinas. Mas os benefícios não param por aí. Tem melhorias para a saúde e para a vida, com o novo Hospital Universitário de São Paulo e a ampliação do Hospital Universitário de São Carlos. E ainda milhares de moradias do Minha Casa Minha Vida. Quer saber mais o que o novo PAC está realizando no Brasil e também em São Paulo? Acesse o site gov.br barra novo PAC. Lá tem tudo o que você precisa saber. O novo PAC é o Brasil no rumo certo. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. E uma informação divulgada pelo Ministério da Saúde é bastante preocupante. O Brasil registrou recorde no número de casos de dengue em 2023. Em Anassatuba, segundo o controle de zoonoses, a mutação do vírus tornou a doença mais mortal. Para a ida que já teve dengue três vezes, a lembrança da dor não é nada boa. Na primeira vez que foi diagnosticada com a doença, ela achou que não iria aguentar. A dor no corpo é insuportável. A dor na nuca foi confundida até com meningite, né? Mas aí, graças a Deus, não era. Era da própria dengue mesmo. A coceira, que é a ixantema, também ela é insuportável. Nada, nada, nada diminuía a coceira. Então, assim, ela foi muito intensa. Eu achava que eu não ia resistir. O Brasil bateu recorde em número de mortes por dengue em 2023. Foram quase 1.100 vítimas da doença. Na região, os números também são alarmantes. Em Anassatuba, ano passado, foram quatro mortes e 993 casos. Já em 2022, foram três mortes e mais de 2 mil casos. Em São José do Rio Preto, foram quase 9 mil casos e duas mortes em 2023. O presidente Prudente registrou 24 mortes e mais de 36 mil casos. A respeito do aumento de mortes, a responsável pelo controle de zoonoses em Arassatuba explica que a mutação do vírus tornou a doença mais mortal. A gente tem um sorotipo viral, o sorotipo 1, que foi identificado em 2023, que ele é responsável por menos casos. Então, a gente tem uma proporção menor, mas doenças mais graves. Então, a cara do vírus, ele fica com uma gravidade maior mesmo. As estimativas para este ano são de aumento no número de casos. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 11.700 profissionais de saúde foram capacitados para fazer as vistorias nas casas e também o tratamento dos pacientes. Em Arassatuba, a equipe de controle de zoonoses intensifica as visitas em casas e estabelecimentos comerciais para orientação de como eliminar o foco da doença. A dengue, ela é transmitida pela picada do Aedes aegypti. Então, isso é sempre... Então, o que a gente faz? A gente elimina criadouro. Então, aonde encontra a larva e aonde ela pode vir a estar. Então, aquele recipiente que não precisa ter água, né? Que nem um brinquedo, uma tampinha de garrafa, elimina. Qualquer quantidade de água é suficiente para o mosquito colocar o ovo e aí ter larva e a nossa família fica em risco. Na rua, o consenso é de que, sem a cooperação de todos, não vamos superar essa guerra contra a dengue. Assusta, né? Porque tem que ter tudo cuidado. É muito preocupante. Quais cuidados você toma? Ah, sempre limpeza. Limpeza em casa, nos terrenos. Procurar manter sempre o quintal limpo, em volta do quarteirão. Que nem na minha casa mesmo, mantém porque meus vizinhos são tudo porco. Joga lixo. Então, é direto lixo nas esquinas. Isso também acumula muitas folhas também no quintal. Acumula muita água, muito sujeito. E acaba prejudicando todo mundo, né? É. Todos têm que fazer a parte, né? Todos têm que se ajudar. O sistema de baixa pressão sobre o continente favorece a formação de nuvens carregadas e tem previsão de chuva em várias cidades da nossa região, o que aumenta ainda mais os cuidados com a dengue. As temperaturas permanecem estáveis. Veja no mapa. Arassatuba vai ter uma quinta-feira com períodos entre sol e chuva. O dia vai ser quente e abafado com a máxima de 33 graus. Em Prudente também está prevista chuva em pontos isolados ao longo do dia. A temperatura vai ficar entre 24 e 33 graus. Rio Preto vai fazer menos calor. A máxima para amanhã não passa dos 30 graus, com possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia. Já na cidade de Lourdes, a cidade vai amanhecer com céu bastante carregado, com possibilidade também de chuva máxima será de 32 graus. Em Sagres também vai ter um dia abafado com chuva em algumas horas do dia e a máxima também chegando aos 32 graus. E em três fronteiras estão previstas pancadas de chuva no período da tarde, com a máxima de 30 graus amanhã. Depois do intervalo, você vai ver que 2024 vai ser um ano difícil para quem gosta de feriado prolongado. Agora são 7 horas e 45 minutos. Eu volto já. Você já ouviu falar em hidrogênio molecular? Gente, é uma revolução que traz muitos, mas muitos benefícios à sua saúde. Tem vários artigos científicos que comprovam isso. E eu estou aqui hoje com o Marcelo, da Hidrogenmax, e ele tem um produto incrível para te apresentar, que é essa garrafa de hidrogênio molecular. Marcelo, explica quais maravilhas essa garrafa faz. Então, Rodolfo, essa garrafa aqui, ela quebra a molécula da água, enriquecendo ela de elétrons negativos. E o que isso significa? Lá em Okinawa, no Japão, existe uma nascente onde a água é rica em antioxidantes devido à alta concentração de hidrogênio. Assim como na ilha de Okinawa, onde o povo vive mais de 100 anos devido à dieta rica em antioxidantes, essa água aqui, ela vira uma espécie de água de nascente. Tomar essa água, você vai repor elétrons para suas células danificadas, Rodolfo. A pessoa que está ali com dores de artrite, artrose, reumatóide, vai ter um grande alívio nessas dores, porque o hidrogênio, ele é um bombeiro que apaga o fogo da inflamação. Então, ele é indispensável para a saúde. E essa garrafa tem uma tecnologia legítima e só ela faz isso, né? Sim, através do titânio platinado e a membrana separadora de prótons, faz com que essa garrafinha aqui transforme a água da sua torneira filtrada ou mineral no melhor antioxidante do mundo. Milhares de pessoas estão tendo esses benefícios e você também pode ter a sua garrafa de hidrogênio molecular. Ligue agora mesmo no telefone 189-25367 ou também pode acessar as redes sociais hidrogênio underline max. As 100 primeiras pessoas que ligaram, o que vai acontecer, Marcelo? Vai ter um benefício aí na entrega, pessoal. Olha que maravilha! Então, vamos lá. Hidrogênio Max, elevando a sua saúde ao máximo. E para quem gosta de feriado prolongado, para curtir aquela folga boa, a notícia não vai agradar muito não, viu, gente? É que em 2024 vão ser apenas quatro feriados prolongados. E quem comemora é o setor varejista. Feriado prolongado lembra descanso, viagem, lazer. O que você acha de feriado prolongado? Maravilhoso! Dá para descansar e para conseguir fazer as coisas quando você não consegue. Ah, eu acho ótimo! Porque pode viajar, né? Quando o ano é recheado de feriados que podem ser emendados com o fim de semana, lucra o setor de turismo. Mas para o próximo ano, a notícia não é das melhores nesse sentido. Ao todo, vão ser apenas quatro feriados prolongados em 2024. E com isso, o setor varejista comemora. Para o gerente desta loja de roupas, a quantidade de feriados impacta diretamente nas vendas. O que muda é que a gente acaba vendendo mais, né? No mês que tem menos feriado, né? Porque quando tem muito feriado, acaba assim, a venda não sendo aquilo que a gente precisa. A gente não consegue atingir o objetivo praticamente do mês, às vezes. Segundo projeções da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em 2023, a grande quantidade de feriados deve acarretar numa redução da rentabilidade anual média de 1,29% do setor, provocando um prejuízo de 2,46 bilhões de reais. O que mostra o quanto o calendário de feriados interfere na economia do país. O setor de varejo, ele acaba automaticamente dentro da nossa economia ser um setor de grande peso, né? Então, hoje o varejo é o que movimenta muito a nossa economia. Então, ele se beneficiando, automaticamente toda a economia do país acaba movimentando. É isso, e por hoje é só, viu, gente? Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Vou encerrando o jornal às 7 horas e 50 minutos. Você pode rever todas as nossas reportagens lá no Tela 2, tá? Você acompanha agora as notícias do Brasil e do mundo no SBT Brasil. E claro que a gente volta a se encontrar novamente amanhã. Combinado? Uma excelente noite. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.